Olá, hoje eu vou mostrar para você a televisão de 50 polegadas Samsung, é da série 7. Na caixa dela vem as especificações de como carregá-la, sempre com duas pessoas, nunca colocar a mão na tela e colocar ela sobre uma superfície do tamanho dela ou maior, nunca menor do que ela. Ela vem com um aplicativo Google Play, fala que ela é a Cristal Display, né? Esse Bull Design, quer ver as imagens não a TV, ela quase não tem borda, né? Ela é 4K e HDMI, 50 polegadas e o modelo dela é o TU 7020, a televisão é de 2020. A medida dela é 1,25, né? Ela mede 1,25. Aqui, família reunida para tirar a televisão da caixa, tirou os pés. Eu achei os pés dela bem reforçados, na verdade isso não é o pé, é a tomada de ligar na tomada, né? É o fio para ligar na tomada. Os pés dela eu achei bem bacana, bem interessante, bem forte. Ela vem apenas esse isopor na parte de cima. E tcharam, tcharam, ela é bem amostruosa. Nunca imaginei ter uma televisão desse tamanho na minha casa. Aqui estamos colocando os parafusos do suporte nela, mas vocês podem ver o tamanho dela mais ou menos. E eu vou mostrar para vocês os conectores que ela tem atrás, tá bom? De cima para baixo, o primeiro é um USB, o segundo é digital áudio, o terceiro o HDMI e o quarto outro HDMI. E o último conector que é o da Antena. Bem bacana o jeitinho deles, onde eles ficaram. Vocês podem ver. Aqui são as especificações dela, né? Vamos colocar na parede, nivelando direitinho, marcando. Furando, colocando as buchas e os parafusos com suporte. Esse plástico ao lado da tela é muito importante para quando a gente colocar a mão nela, ela não estragar, não danificar a tela dela por ser muito sensível. Agora é só encaixar nos suportes, ela estará no lugar, vamos colocar o cálcio por baixo e ela estará no lugar, perfeita. Ela vem o adaptador de antena, os pés e o controle remoto que é lindo, minúsculo, pequenininho. E dá para fazer de tudo nele, bem bacana, bem interessante. O controle dela é muito rápido, ela liga rápido, consegue acessar os aplicativos que tem nela rápido. Ela não tem cabo para entrar na internet, tem que ser tudo no Wi-Fi. Mas a imagem dela, 4K, é perfeita, gente. Valeu cada centavo que eu estou pagando. Amei! 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 Tchau.